Sabe, a indústria dos videogames ultimamente tem meio que duas categorias principais, que são experiências completamente diferentes. Os jogos AAA, desenvolvidos por grandes empresas, e os jogos indies, que são feitos muitas vezes no porão da casa da mãe dos desenvolvedores. E desde que eu conheci eles, sempre me fascinaram mais. Jogos de grande orçamento são o investimento, afinal, o objetivo de toda empresa é lucrar. E por consequência, acaba que eles não conseguem arriscar tanto assim. Mas a rapaziada indie? Eles são malucos. Imagina o FPS provavelmente mais drogado que você já viu na sua vida inteira, com músicas que dão a sensação de que você tá em uma bad trip de ácido, com ícones na tela constantemente falando com você, todos os tiros das armas saem dos seus dedos, você atira estrógeno em uma mão e testosterona na outra. Os inimigos são criaturas humanoides esquisitas, e você não consegue entender nada que tá acontecendo na tela na maior parte do tempo. Isso é Splatter. Esse jogo é uma experiência. A gameplay dele é muito sólida. Você pode atirar, se movimentar, pular, dar um dash, fazer um dash aéreo, dar uma porrada, recuperar vida tomando um refri e coletar armas. O loop é consideravelmente simples. Você mata inimigos, e às vezes vai precisar fazer alguns objetivos, para o jogo não ficar tão repetitivo. Como coletar moedas, sobreviver por um período de tempo, atravessar alguma porta, pegar uma arma e matar inimigos especificamente com ela, ou até mesmo fazer um pouco de parkour para chegar em algum lugar. Os inimigos são outra coisa que adiciona muita variedade aqui. Existem os mais simples, que correm em sua direção e tentam te matar, mas além deles, existem crawlers, que ficam rastejando até você, um inimigo que invoca uma torre branca em volta de você e te causa dano, um que tem uma sniper e atira em você de longe, alguns que são mais parrudos e usam uma armadura, enfim. O ponto é que quando junta diversos em um mesmo lugar, fudeu. Você vai ter que dar dash para todo canto, tentar perceber qual inimigo é o melhor para matar primeiro, e utilizar as armas ao seu favor. E já que eu falei das armas, por que não continuar o assunto, né? Elas são CDs que você coleta no chão, e não existe um modelo delas. Ao invés disso, você só mexe a mão de uma forma que dá a entender que você está segurando ela. E tem muita diversidade aqui. Uma shotgun, uma metralhadora, um atira discos, uma pistola, uma magnum, um lança foguetes, um granadeiro, um dedo do meio, que dá um pouco de dano e paralisa os inimigos, um lança bolinhas que prendem no inimigo e depois explodem, a lista é enorme. E não é como se algumas armas ficassem obsoletas depois que outras são introduzidas, porque cada uma tem sua função, seja crowd control ou muito DPS em um inimigo só. E o jogo tem a mecânica de munição, que após esvaziada, regenera com o tempo. Então a ideia é que você fique trocando entre duas armas constantemente. Ou seja, não adianta se apaixonar por uma arma e literalmente só usar ela na fase toda, porque isso provavelmente vai fazer você acabar morrendo. No geral, esse jogo é muito caótico. Vai ter sempre muita coisa acontecendo na tela, e se você mostrar um pedacinho de gameplay pra alguém que não jogou ainda, ela vai questionar sua sanidade mental pelo tipo de jogo que você joga, te chamar de drogado, e muito provavelmente ela não vai entender muita coisa. E essa é a melhor parte. Se eu tivesse que resumir tudo isso, eu diria que Splatter é drogado no melhor sentido da palavra, e é extremamente divertido. Os gráficos são algo que complementam a experiência bastante. Afinal, o jogo não seria tão maluco assim se visualmente ele fosse aceitável. É difícil explicar os sentimentos que são passados aqui. Primeiramente você tem essa rude, que parece que cada vez que alguém reclamou, os desenvolvedores adicionaram mais um elemento. E aí todos os inimigos são meio molengas e mudam de cor conforme o HP deles vai descendo, além do fato de que eles deixam o sangue parecendo um arco-íris quando tomam dano. E quando eles morrem, explodem e cores voam pra todos os lados. E aí você tem algo fantástico na sua mão. Visualmente, esse jogo é um espetáculo. E principalmente, o pesadelo dos epiléticos. A trilha sonora é simplesmente muito boa. Lee Fleet fez um trabalho incrível. As músicas são muito experimentais e malucas, com elementos indo e vindo o tempo todo. Às vezes o gênero delas mudam no meio da música e combina muito com toda a temática do jogo. Acho que eu não pensaria em outra trilha sonora. Só funciona. E isso é muito lindo. E quanto à história, eu já vou esclarecer aqui. Não existe uma história, e nunca vai existir. Isso foi dito pelos desenvolvedores. Grande parte do desenvolvimento de personagens não complementam muito a lore em si. É mais algo engraçadinho colocado ali pra você se divertir enquanto mata todo mundo. A única coisa que os devs falam é que isso tudo é uma paisagem mental digital criada por quatro moderadores anônimos, que conhecemos conforme avançamos no jogo. E na maioria das vezes, não vai ser possível compreender o que está sendo dito, ou por ser jogado muito sem contexto, ou porque no meio de tanta confusão, seu cérebro não vai conseguir prestar muita atenção nessa parte. A progressão do jogo funciona de um modo bem simples. Existem 16 fases, que podem ser escolhidas a partir de um menu, e se você não morrer nenhuma vez, o jogo é relativamente curto. Mas isso com certeza não vai ser o caso pra você. Eu até agora não consegui passar da última fase, mas o processo pra conseguir chegar até ela durou 7 horas e meia. Eu não diria que o jogo tem um fator replay muito grande, porque não existe muito incentivo barra variedade pra continuar jogando depois que você já terminou tudo. Por isso, eu não recomendaria você pagar 40 reais no jogo, e sim esperar um tempinho pra uma promoção. E acessibilidade é algo que foi adicionado nesse jogo também. Você pode controlar o quanto sua vida regenera, o quanto você dá dano nos inimigos, e o quanto eles te dão dano também. Então, tá aí. Se o jogo estiver muito difícil pra você, pode abaixar a dificuldade. Você não vai ser menos gamer por isso. Tá tudo bem. Não tem problema. E ah, claro. Eu queria agradecer imensamente a Red King Collective, os desenvolvedores do jogo, que além de interagirem muito com a fanbase no Discord, me deram uma cópia gratuitamente pra eu fazer esse vídeo. Red King, sucesso pra vocês. Eu amo cada um daí. Inclusive, bom Natal pra vocês. E feliz ano novo também. Fiquem bem até o próximo vídeo, e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho